Clarkson, divulgação oficial Aqui vai o meu abraço pra toda a galera do Amazonas Que custe, imperador Você tá se esforçando, eu sei que tá Juntando os cabos, tentando colar O coração que ela quebrou Mas não quero te contar de causa dor Cê tá fazendo muito bem sua paz E eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá Então veste a roupa e vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade de beijar bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Mas é igual minha saudade, ninguém faz igual Você tá fazendo muito bem sua paz Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá Então veste a roupa e vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade de beijo é bom, mas minha saudade de beijar bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Não é nada pessoal Mas é igual minha saudade, ninguém faz igual Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade de beijar bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Mas é igual minha saudade, ninguém faz igual Não é nada pessoal Mas é igual minha saudade, ninguém faz igual Eu minto quando olho pra você E falo, não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo, liguei errado Foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero te machucar Mas também não quero te dizer Eu te amo Minta pra mim Que já me esqueceu Que não me quer mais Que pra você já sou passado Que não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu fiz, eu que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício Que deu vontade de beijar a minha boca É um desejo, é paixão que coisa é louca Finge que é verdade Que eu fiz, eu que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício E não me esqueceu E não me esqueceu Você até tentou Seu coração bateu mais forte E acho que é amor Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo Liguei errado Foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos E eu não quero te machucar Mas também não quero te dizer Te amo Minta pra mim E já me esqueceu E não me quer mais E pra você já sou passado Que não me quer mais Que não me quer mais Do seu lado E eu vou entender Finge que é verdade Que eu fiz, eu que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício Que deu vontade de beijar a minha boca É um desejo, é paixão que coisa é louca Finge que é verdade Que eu fiz, eu que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício O céu E não me esqueceu Você até tentou Seu coração bateu mais forte E acho que é amor Oh, 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 oh Amém. Tudo começou A primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar Na solidão E magoar meu coração Olha meu amor Eu não posso aguentar A maior desilusão É querer ter Não consegui E nem sequer E nem sequer voltar E magoar meu coração Não tenho culpa Quando esse amor Quando esse amor acontecer Foi você Foi você quem quis assim Sem você Sem você O imperador Eu sei que você deve estar pensando Agora Amor Só tô te ligando Só tô te ligando Pra dizer que acabou Alô O imperador O imperador Chegou Eu sei Eu sei Eu sei que você Eu sei que você Eu sei que você deve estar pensando Agora Seu celular Vibrando assim A essa hora Na tela tá escrito Ex Não atender É É Eu Eu sei que você Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô, meu último amor Só tô te ligando pra dizer que acabou Alô 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 Só Deus não ter as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de vir virá, virá Com toda a força que tem a paixão Me faz tomar seu coração Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Te entrego os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver de ser será Só Deus não ter as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de vir virá, virá Com toda a força que tem a paixão Me faz tomar seu coração E do jeito que tiver de ser será Só Deus não ter as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é amor Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de vir virá, virá Com toda a força que tem a paixão Me faz tomar seu coração E do jeito que tem a paixão Me faz tomar seu coração Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu foi mais que suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu queria te falar Se você quiser voltar Pra somar Tomo mais um É, dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Se você quiser voltar Se você quiser voltar Pra somar Tomo mais um É, dois É, dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você É, dois É, três Eu fui mais que suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu queria te falar Se você quiser voltar Pra somar Com um, mais um, mais um, mais dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Com um, mais um, mais um, mais um, mais dois Quero a máquina do tempo, resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Eu sou louco por você Passo no vermelho dos faróis Ando em porta-bamba pra te ver No seu beijo eu vi o céu Um frágil beijafor Eu desço das montanhas feito pedras Pra ganhar o seu amor Mas Não sei amar outra mulher Uma paixão assim É pra enfeitar o céu Brita pras multidões E o nosso amor será O exemplo das paixões Uma paixão assim Deus vai abençoar E os anjos vão cantar Em todas as canções E o nosso amor será Com o amor maior De todas as canções Mas Eu aprendi Aprendi a amar você E não sei E não sei amar outra mulher Uma paixão Uma paixão assim Uma paixão assim Deus vai abençoar Deus vai abençoar E os anjos vão cantar Em todas as canções E o nosso amor será O amor maior Com o amor maior Que todas as canções Eu e você Eu e você Eu e você Do sonho Do olhar No olhar Eu Eu quero ser feliz, peço a você, me amar Eu quero ser feliz, peço a você Sem você não viverei, volte logo, não suporto Essa distância de você Sem você não viverei Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva uma carta, por favor Meu coração está pedindo, volte logo, meu amor Sem você não viverei Volte logo, não suporto Essa distância de você Por isso peço que escreva uma carta, por favor Meu coração está pedindo, volte logo, meu amor Sem você não viverei Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Você me liga na madrugada E eu atendo o porquê Gosto do jeito Gosto do jeito que me judia Tão louco e tão fria No amanhecer Faz eu me sentir um anjo Voando no céu Da sua boca sem asas Depois joga um balde Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasa Você ganha o que com isso? Joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são Ouvidas por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falar não Você me liga na madrugada E eu atendo o porquê Gosto do jeito que me judia Tão louco e tão fria No amanhecer Faz eu me sentir um anjo Voando no céu Da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasa Você ganha o que com isso? Joga fora esse mundo de amor É um desperdício É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são Ouvidas por tesão Vai demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falo não Não vai doer bem mais Se eu te falo não Não vai doer bem mais Feche os olhos, tiro a roupa, só sua boca Tem um mel que acalma Tem um desejo que me leva até o céu Surreal Que bom demais Vendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas o meu desejo É imortal Feche os olhos, tiro a roupa, só sua boca Tem um mel Que na calma Eu me sinto mal E eu me sinto mal Você tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas o meu desejo É imortal É imortal E essa aqui é E essa aqui é pra beijar na boca Eu me sinto mal Eu me apaixonei Eu me sinto mal Maria Araújo Um abraço Eu me sinto mal Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você aprontou E agora corre atrás Eu não te quero mais Eu não te quero mais E agora corre atrás Eu não te quero mais Sofri, dei a mão tá por cima E agora estou feliz, chorei Sofri, dei a mão tá por cima E agora estou feliz, chorei É paixão demais E a galera balançando Não pergunte por que vou embora Estou apaixonado por você É paixão demais Mas a sua falta de interesse Em minha vida me perdeu Eu não preciso de você Quando fico do seu lado Estou sozinho Se estou longe, fico perto de você Mas você está comigo Na cabeça e no meu coração Bora estrela! Aguenta, coração! Alô, meu patrão Carneirinho! E socorro do Hiperfedurão Manapurus! Aquele abraço! Estou sem direção Sem estação pra parar Mar, mar de solidão O coração afaga Vou caminhando sozinho Os corações apaixonados aí, ó Eita, amor! Eu quero ver todo mundo beijando a mão No trânsito parado Eu dentro do meu carro Fiquei admirado Quando olhei pro lado E encarei aqueles olhos lindos Que me enfeitiçou Parecia um sonho, cena de novela Abaixei o vidro pra falar com ela E o sinal abriu E ela acelerou Embora foi Na avenida estou Perdido, procurando encontrar Aqueles olhos que fizeram meu coração Se apaixonar E o amor me acertou Esquema 7, o volume 6 Vem sofadinha, vem comigo Vem dançar É no almoço desse sol E eu vou te conquistar Eu vou, eu vou, eu vou te pegar Vou sim, vou sim Vou fazer bem direitinho Preste atenção Que agora vou te ensinar Se joga pra direita Se joga pra esquerda E se preparem Agora pra mexer, quero ouvir Desce, 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 desce Até o chão Mexe, 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 mexe O poposão Desce, 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 desce Até o chão Mexe, 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 mexe O poposão Arrocha na do abriu seu lado Na esquina 7, fazendo ao vivo o melhor do borrão Se eu compro quase nu Que me parceria Ah Forró Esquema 7 Se eu compro quase nu Que me parceria irá Sonhei contigo E quero chamar Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz de tudo Pra conquistar você Se eu compro quase nu Que me parceria irá Sonhei contigo E quero chamar Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz de tudo Pra conquistar você Viver sem você não dá Como fazer pra suportar Essa solidão que me sufoca Não dá pra aguentar Simbora, moralizado e mais sucesso Dessa vez nós gatos chegam a achar comigo aí Simbora Eita, pisando a bolsa o menino Seguem você, Ti Hoje eu quero chamar todas as mulheres na cabeça E a mulher que não tem homem Por favor chega pra cá Coloca no bucho o beijo Que começa a chamegar Vem e se liga nessa dança Esquema 7 vai tocar E gacha, e gatinha Gacha, 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 gacha Agora vence Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Agacha, gacha, gacha, gacha Agora vence Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Nos pios dos seus cabelos Eu quero me enrolar Gacha, 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 gacha Eu nunca pensei em nosso amor Terminá-se Parece loucura se você me deixar O meu coração já dá louco pra te ver Não dá pra esconder essa paixão Chugante, mas eu não sei fingir Uma massa forrosa de todo meu Brasil Esse é o musical Esquema 7 Gravando o nosso sexto CD Pra você dançar E a pancada é essa Simbora! Quando a gente chega no meio do salão Agitam a galera, tirando o pé do chão Vire, mexe e vai, só nessa condição Jogando as mãos pra cima e bate na palma da mão Bate na palma da mão e deixe um bobozão Avance e a cabeça e vai descendo até o chão Bate na palma da mão e deixe um bobozão Avance e a cabeça e vai descendo até o chão E um abraço especial, Mocinho Casar, o Edmilson E Miguel Alves Que mais sucesso eu viro pra você Esquema 7, volume 6 Puxa esse bolo e nada a você, claro Às vezes saio na noite Bari, bari, bar Tomando umas e outras Bari, bari, bar E se a chica é nota 10 Aí no fim de semana eu caio na zoeira O sino sou, na maior, o que eu sou Nota 10 O sino sou, na maior, o que eu sou Nota 10 Aí eu faço, um, 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 um No cavalo de pau Vindo certinho Mas eu tô moral Pra ninguém O que eu sou Nota 10 Puxa esse bolo e safone Se a cor faz não, esquema 7 ao vivo Alô, milês Balançar aí Até o chão, até o chão Vai, 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 vai Essa é pra cá Ela vem Querendo dançar Imagina o problema que vai dar Chegou de mim e sai arrebalando sem parar Todo mundo agora está querendo me abomar Se liga, vem gatinha, que aqui só tem animal Olhe do seu lado, já tem um cara de pau E se você provoca, não pode nem reclamar Desse jeito, nem eu posso aguentar Você convida E o sucesso continua Oh, oh É esquema 7 Volume 6 Puxa esse bolo e nadal com o checlado O show está começando O povo já tá chegando É, vamos pra dançar O forró tá animado Ninguém vai ficar parado Vem se vale, vem pra cá Tem mulher pra todo lado Pra quem quer dançar colado Você tá bom demais Samponeiro, cuxa o pole O pão cochila, não tá mole Só para com o dia clarear Se quer dançar Chega pra cá Venha nesse clima Que o pão roda Vou te dar Vem minha safadinha Vai descendo até o chão Vai subindo, vai subindo Balançando, vai subindo Balançando, popozão Tá gostoso, tá demais Tô latindo com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Tô gostoso, tá demais Tô latindo com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Vem mexendo, vem pra cá Tá gostoso, meu amor Vem mexendo, vem pra cá Tá gostoso, meu amor Eita, safoneira coca do Rio Alô, meu vídeo E mais sucesso ao vivo Forró Esquiva sete Vem dançar comigo no volo de seis Sim, bora Tava sozinho na noite De boa de frente Encontrei você Logo me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Tava sozinho na noite De boa de repente Encontrei você Me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Te amo demais Só você me faz viver Só tem um paz Quando tô com você E até o seu dia Amor Te põe E esta canção Da liga especial, pessoal Do povoado Santa Maria Povoado Raiz E também Povoado Fortaleza Que está aqui com a gente Curtindo Ao vivo O mil do show O mil do show Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei com você Já chorei aqui Trancado Nesse apartamento E a saudade Enfermissando O fundo O meu pensamento Já virei a noite Te buscando Na minha janela Já passei a noite Desejando Ter você aqui E eu preciso Desceram comigo Vou ficar com ela Esta canção Quero dedicar Especial A uma grande farmácia De Urbano Santos Que tem medicamentos De qualidade Com preço Carfarma Não pergunte Por que vou embora Eu estou apaixonado Por você Mas a sua falta De interesse Em minha vida Me fez crer Que eu não preciso De você Quando fico Do seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico Perto De você Pois você Está comigo Na cabeça E no